Hoje eu começo esse vídeo de uma forma diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal porque precisamos tomar uma escolha na carreira de Bernardo. Para vocês entenderem eu quero mostrar isso daqui que eu não mostrei no último vídeo. O Bernardo recebeu quatro ofertas de grandes times. Eu não mandei para ninguém, rapaziada. Por que a gente recebeu quatro ofertas? Olha só, a classificação para a Copa do Mundo do Catar está garantida graças ao desenvolvimento do Bernardo que foi lá nas eliminatórias da Copa do Mundo fazendo um hat-trick e classificando o Brasil que estava praticamente fora da Copa do Mundo e o Bernardo colocou o Brasil de volta na Copa do Mundo e vai jogar a Copa do Mundo. Só que temos um outro fator problema. Será que a gente deve aceitar essa oferta de deixar o Corinthians e ir jogar na Europa? Afinal estamos falando de grandes clubes europeus tipo Real Madrid, galera. Essa é a primeira vez que eu recebo uma oferta de um grande time reconhecido. Tem o Chelsea, tem o Porto, tem o Roma. E assim galera, eu quero ser bem justo com todos vocês e eu vou fazer uma votação. Eu vou deixar essa escolha na mão de vocês. Se esse vídeo, prestem atenção, a gente só vai sair aqui do Corinthians se esse vídeo bater mil likes e também mil comentários em 24 horas. Se não, a gente continua aqui no Corinthians. Vocês querem que eu vá para o Real Madrid? Comentem Real Madrid. Se bater mil comentários, se bater mil likes, a gente vai para o Real Madrid. Vocês querem que eu vá para o Chelsea? Comentem Chelsea. Se bater mil comentários, a gente deixa o Corinthians, vai para a Europa. Vocês decidem mil likes e mil comentários. Eu prometo que eu vou para o Real Madrid ou para o Chelsea ou para o Roma. Vai depender da quantidade de comentários que tiver aqui embaixo, beleza? E muito importante, não esqueça de se inscrever no canal, galera. Rumo a 400 mil seguidores. Por favor, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. WhatsApp, Facebook. Link aí, rapaziada, na descrição, beleza? Bom, vamos lá mostrar para vocês hoje o nosso calendário de jogos. A gente precisa jogar pelo Brasileirão e tentar subir na tabela, né? Vamos jogar contra o CSA, contra o Santos, contra o Fortaleza, contra o Havaí. E vamos definir se a gente avança ou não para as quartas de final. Esse jogo vai ser importante para definir também o futuro de Bernardo. Muito importante isso daí, tranquilo? Bom, vamos dar uma olhada aqui como está a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente está em quinto, certo? Com 23 pontos. O Fluminense está com 28, uma diferença de 5 pontos. O Santos está com 27, o Palmeiras está com 24. O CSA, rapaziada, está em quarto. Passou à nossa frente. E agora a gente vai enfrentar o CSA, que está fazendo uma ótima temporada. Será que a gente vai conseguir vencer? E detalhe, galera, só ignore esse uniforme, né, rapaziada? O meu pet bugou, não sei porquê, mas enfim, beleza? Bora para o jogo em busca da classificação, em busca da liderança, em busca de títulos. E quem sabe sair do Corinthians e ir para o Real Madrid. Partiu! Bora para o jogo! Vamos lá então, vamos para o jogo, vamos para a partida. Bernardo brilhando. No último jogo fez head-trick. Se você não viu, clica no card aí. Beleza, partiu Bernardo, deu toque na frente. Já estou passando. Gustavo fez o tocação, estou passando no meio. Já tocou na frente. Bernardo já preparou o chute! E aí, para o fundo do gol! Bernardo, camisa 10! Já recebeu a pelotinha. Estou falando, galera. A gente está vivendo um momento diferenciado, cara. A gente está vivendo um momento diferenciado aqui, mano. E assim, deixar o Corinthians, cara, é uma escolha muito difícil, mano. Então, bora para cima, beleza, partiu, meu Deus do céu. Pegou, Bernardo, limpou a jogada, foi para cima de novo. Cortou bonito, levou, levou, levou. Pode fazer mais um! Bateu no meio, sobrou no Gustavo! Para o... Um do gol! Gustavo, camisa 19, centro, avante, Bernardo. Cortou dois no meio, cortou um novo. Bateu, bateu. Nossa, a bola desviou ali nas costas do zagueiro. Sobrou no pé do matador, mano. Logo no Gustavão, hein, rapaziada? 2x0, fora de casa. Vamos embora mostrar o nosso potencial, hein, galera? Vamos embora! Ó, peguei a bola aqui. Pelo toque no meio, toca no Gustavo. Gustavo, no meio, vai! Meu Deus, o que é isso, mano? Olha isso. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! O Bernardão! O Bernardão! Dava para fazer isso daí, cara. Mas ele pode fazer o toque aqui na ponta. Pegou o Gustavo, estou passando. Lá vai o Bernardo para cima. Meu Deus, cara! Olha! Nossa, meu parceiro arrebentou também. Já levou o amarelo, hein? Que isso, mano? Vai que calma, hein? Vai que calma. Olha a vontade que ele chega. Nossa senhora! Vai em cima, vai. Olha o toque no meio. O Brenner chutou para o gol! Caramba, mano! Caracas! Belo chute. Gol de Brenner. Olha só. Bateu forte no alto. Cássio não alcançou, hein? 2x1. O Bernardo está sem estamina, bem cansado. Vai tentar o lançamento na área. Pula, Bernardo. Pega, Cássio. Olha, evitou a saída. Caramba! A bola passou. Olha o chute. Calma! Uh! Meu Deus! Que susto! Olha só, mano. Aquele cara pegou a bola lá na linha, hein? Olha só. O Bernardo também vacilou ali, ó. Entregou de mão beijada. Se não fosse o Cássio, seria o gol do empate, hein? 70 minutos. Bora ver o que acontece aqui. Pula, Bernardo! Valeu, Cássio. Cássio, estou sozinho, ó. Sem marcação. Isso, bora. Vai da frente. Toca. Beleza, ó. Ai, vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo. Ganha, Bernardo. Ganha uma, Bernardo. Ganha uma, Bernardo. Ganha só uma, Bernardo. Ganha só uma, Bernardo. Ele ganhou, mas na hora de tentar o Dream não foi tão feliz assim, né? Não foi tão feliz como ele esperava que fosse. Vitória de 2x1. Melhor em campo aí foi quem? Foi o Gustavo. Não sei por qual motivo. A gente criou as duas jogadas, né? Fez o primeiro gol e deu assistência. Mas o importante são os três pontos e a gente venceu o CSA. O CSA deu mais finalização, chutou mais vezes pro gol. Só que a gente foi mais decisivo, né? Décima, quinta rodada. Conseguimos vencer. O Flamengo empatou. O Santos empatou. Olha só. O Fluminense empatou também com o Santos. Isso é ótimo, né, galera? 26 pontos. Estamos em quarto. Palmeiras em terceiro com 27. 28. O Santos e o Fluminense com 29. A diferença é de 3 pontinhos. Perder não é uma opção. O clássico entre Corinthians e Santos está chegando. Nenhum dos lados quer perder hoje, seja jogadores ou técnicos ou torcedores, rapaziada. Contra o Santos nesse clássico. O Santos está em segundo, se eu não me engano, né? Braça dele de capitão está com o Fagner. Hoje é um capitão diferente. O Bernardo presta atenção ali nos seus comandos, né? E é isso, galera. Se a gente vencer, a gente fica em segundo por ali. Temos que vencer o Santos, hein? Pra cima deles. Partiu. Beleza. Tô na ponta, belo passe. Que bolão. Que bolão. Que bolão. Passa na frente. Tô do lado. Vira o jogo. Vira o jogo. Cortou. Ah, demorou demais. Ele foi dar o drible, o Gustavo ali, mano. Só bateu atrás. Chegou pegando pro gol. O Bernardo. Olha a bola na frente. Pegou legal. Vambora. Bora, Gustavo. Bolão. Vai com ela, Gustavo. Vai com ela, Gustavo. Dá o toquezinho. Bateu pro gol. Pro fundo gol, galera. Bernardo meteu o foguete. Cara, mas que paulada, hein, mano? Olha só. Passou o Gustavo. Ele já foi se aproximando ali, ó. Só rolou pra trás. Uma paulada. Uma pancada. Que golaço, viu? Que golaço, mano. Olha isso, cara. Deu bom. Deu muito bom. De novo. De novo. De novo. Vai. Ai, você não passou por quê, Gustavo? Foi nada, Juizão. Vai só fazer, garoto. Chuta, chuta. Devam, então. Ah, muito desse jeito, não. Vai, vai, vai. Vai, fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, galera. Estamos vencendo de 1x0. O Corinthians sai na frente nesse clássico. Foram dois chutes e apenas um gol. É só manter o resultado, galera. Olha só, Rodrigo. Fez o toque. Meu Deus do céu, mano. Tocou, beleza. Ó, do lado. No meio. No meio, no meio. Boa. Passa, Gustavo. Passa, Gustavo. Passa, Gustavo. Ai, Gustavo. Faz, 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 faz. Tá lá dentro. Tá lá dentro. É um outro, Bernardo. É um Bernardo onde é desejado por todos a Europa. O cara tá voando. Olha isso, cara. Cortou, foi levando. Olha a velocidade. Olha essa arrancada, mano. O cara deu um carrinho ali. Vai tocar aqui que eu tô ligado. Quase peguei, hein. Não adianta colocar a marcação no Bernardo, não. Ele tá inspirado. Pega, pega, Richard. Boa, Richard. Quase pegou. Olha só, chegando com o Rodrigo. Botou, botou, botou. Bateu pro gol. Golaço também, mano. Golaço, galera. Jean Lucas. Olha só a proteçãozinha, ó. Fez o toque. Nossa, que paulada, hein. Vamos, 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 vamos matar o jogo. Bora matar o jogo. Tava na frente. Vamos, garoto. Ai, meu Deus do céu. Acabassei na jogada. Já tinha um cara atrás, mano. Não dá pra ver o jogador ali, entendeu? Não dá pra ver o que ele faz. Do lado, bora. Isso, garoto. Pra matar o jogo. Vamos, Bernardo. Pra matar o jogo. Vamos, Bernardo. Vamos, Bernardo. Cortou bonito. Levou. Cortou de novo. Levou pra direita. Chuta. Mano, tem hora que pega a curva. E tem hora que não pega a curva. Eu não entendo isso, velho. Eu não entendo porque tem hora que a curva funciona e tem hora que não funciona. Tem hora que eu chuto do mesmo jeito, a bola faz assim, ó. Aí tem hora que eu chuto, a bola vai reto. Usando R2 ainda, ó. Era pra ter ido na gaveta esse chute, mano. Fim de jogo. Fim de jogo. Vencemos o Santos de 2x1. Uma vitória importantíssima pra gente tentar brigar pelo título, ó. Olha aí, ó. O Fluminense empata em 1x1. O Palmeiras venceu. Nossa, o Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense. Até no videogame o Flamengo tá ruim pro Atlético Paranaense, né? Ceará perdeu. Galera, e a gente que é o líder... O Palmeiras, galera, ó. O Palmeiras é líder com 30 pontos. Depois do Fluminense a gente tá em terceiro. Ganhamos do Santos. Caiu pra quarto. Chupa Santos, rapaziada. Bom, vamos lá. Contra o Fortaleza em busca da vitória e também ignore o uniforme, tá, rapaziada? É aquela coisa que eu falei pra vocês que tá bugado, né? Pra cima deles. Bora pro jogo em busca da liderança agora, hein? Partiu. Hum, galera, deu bom. Vem cá, Gustavo. Cadê você, Gustavo? Cadê você, Gustavo? Não, Gustavo tá aqui não. Cadê, Gustavo? É o Romero? Caraca, é o Romero. Chutou pro gol. Foi falta lá atrás, hein? O Romero no lugar do Gustavo, cara? Será que vai dar bom? Cartão amarelo pra deixar de ser. Problema de jogar com o Romero é que ele se posiciona diferente, né, cara? Sei lá, ele se posiciona diferente, vai. Aí, ó. Tá vendo? Ele não corre. É, Romero. Isso. Um, dois. Bora tentar esse entrosamento, Romero? Vamos tentar esse entrosamento, Romero? Bora, Romero. Isso. Vamos, Romero. Vamos, Romero. Vamos, Romero. Ai, boa. Vai, 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 vai. Vai, leva pra esquerda. Meu Deus, pode fazer o golaço. Meu Deus do céu. Meu pai do... Deixa eu abrir aqui. Será que dá? É, moleque. Poxa, tô tirando onda ainda, ó. Romero, nunca critiquei. Nunca critiquei. Olha só, mano. Caramba. Vai tocar aqui? Agora volta. Te vira, te vira, te vira, te vira. Te vira, te vira. Chutou pro gol. Foi gol? Foi não. Foi defendeu. Oswaldo. Nossa. O que aconteceu ali, mano? Até porque o Bernardo fica lento, lerdo, né, cara? Nossa, olha essa patada. Nossa, o goleiro defendeu, hein? Escanteio. Vem bola na área. Quem pula? Bernardo cabeçada pro gol. Seguiu, gura, meu goleiro. Fim da partida. Vencemos o Fortaleza. Mais um jogo complicado e tem que ser assim, mano. Até a reta final. O Palmeiras levou de 4x1. O Fluminense conseguiu vencer. Cadê o Santos? Galera, o Santos perdeu e a gente tá em segundo com 32 pontos. O Fluminense ainda é líder com 33 pontos, né? A gente tem mais saldo de gols, né, galera? Galera, olha essa artilharia. O Bernardo tá com 13 gols e o Pedro do Fluminense tá com 14. A gente pode alcançar ou ultrapassar nesse duelo contra o Havaí, galera. Contra o Havaí. Só ignorem esses uniformes aí, moleque. Só ignorem. Vambora. Quase peguei, mano. Isso, garoto. Tô no meio. Passa o Gustavo. Bolão pro Gustavo. Já tô do lado. Já vira o jogo. Limpou a jogada. Foi levando. Limpou de novo. Juizão não quis marcar a falta, não. O cara foi na bola. Segue o jogo. Ai, sai da minha frente. Pega, Bernardo. Isso. Nossa, mano. Pensei que ia pegar. Mas não deu muito bom. Não. 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 Toque pelo meio. Vai tentar o chute. Tem que voltar pra ajudar. Eita, se o Bernardo não faz esse carrinho, hein. Se o Bernardo não faz aquele carrinho, hein. Passou a pelota. Desse jeito não tem como. Aí a zaga tem que fazer a função dela. E aí, meus zagueiros. E aí, meus zagueiros. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. Um jogo bem complicadinho. Bem chatinho. A gente não deu nem um chute pro gol. Já o Havaí jogou bem melhor que a gente. E a gente não tá conseguindo jogar fora de casa. É aquele meu receio, né, rapaziada. Da partida fora de casa. Pega, Corinthians. Isso. Boa. Vambora agora. Passa alguém, filho. Pelo amor de Deus também, né. Não dá não, né, mano. Chega alguém pra tocar a bola. Ninguém aparece. Ih. Nossa, 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 nossa. Ah, Bernardo. Tá cansado, né. Galera. Complicou. Chegou. Havaí chutou pro gol. Boa, treinador. Muito bom, treinador. Você é top. Tira o Bernardo de campo. Tira, tira. Toda vez que você tira, você se ferra. Toda vez. Não tem um jogo que o treinador tira o Bernardo de campo porque ele se ferra. Fala sério, mano. Tava impedido não, será, cara? Treinador é muito burro, velho. Desculpa pela palavra, mas é muito burro treinador. Perder pro Havaí é sacanagem, cara. Olha o Fluminense, ó. Cadê o Palmeiras? Menos mal, o Palmeiras perdeu, né? A gente tá em segundo com 32 e o Fluminense aumenta a vantagem pra 4 pontos. Bora esquecer o que aconteceu no Brasileirão. Porque agora temos que focar na Libertadores, no jogo de volta lá na casa deles, né? Olha esse clima de Libertadores, mano. Olha isso, galera. Pra cima, mano. Pra cima deles. E o jogo na ponta. Que beleza. Pegou tocando de novo. E passa na ponta de novo. Olha o toque. Meu Deus. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Não! Konami! Arruma isso, Konami! Não dá pra você jogar, se divertir com o jogo desse jeito, mano. Nada a ver, cara. Vai levar o gol aí, ó. Nada a ver, Konami. Arruma isso, Konami. Teve um ano pra consertar essa... Nada a ver, cara. Nada a ver. Você perde a bola lá na frente. O cara toca lá onde você tava, quer dizer... O jogo tá rodando. O jogo tá girando. Segura aí agora, ó. Tudo igual, 1x1. Isso, Gustavo. Boa! Vai, garoto. Protegeu. Olha o de calcanhar. Que beleza! Atrás! Calma, 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 calma. Limpou. Levou. Levou. Faz, Bernardo! Faz o que é o Bernardo! Bora, filhão. Bora, filhão. Passa, vai. Olha que bolão. Meu Deus do céu. Bota atrás de novo. Calma, 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 calma. Isso, garoto. Ai! Limpou. Levou. Pegou. Opa! Opa! E aí? Juizão. Foi nada, né? Deixa eu parar de correr, porque se eu ficar correndo igual um louco velho, eu vou ser substituído. Olha só, Kevin. Bateu! Cássio! Tô doidão mesmo, hein, velho? Vai, passa, filhão. Vamos. E aí? Só fazer. Chutou. Nossa, mano. Nossa, mano. A bola desviou ali, cara. Toca. Ah, mano. Para de dar carrinho no jogo, velho. Tem como jogar com o carrinho não, mano. Não tem como jogar com o carrinho não, mano. Pode ser que dê bom. Tem ninguém ali no meio. Isso. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. O Juiz não marca falta, não. Agora, se marcar para eles, eu vou ficar muito puto, na moral, mano. Se marcar para eles, eu vou ficar muito puto. E se parte o Valdívia! Para o gol! Juiz é um Zé Mané, velho. Esse Juiz é um Zé Mané, cara. Olha só o contra-ataque aí, ó. Olha só o contra-ataque aí, rapaziada. Tomar dois gols assim, velho. E o lixo do treinador tira a gente ainda. Esse bosta. 77 minutos. Se a gente não fazer um gol, adeus, Libertadores. Adeus, Libertadores, cara. Faz esse gol para nós, Gustavo. Faz esse gol para nós. Olha o lançamento para Romero. Pegou. Vai, 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 Gustavo. Ganha, Gustavo. Isso fez o toque. Estou sentindo que agora tocou na frente. Vai, não. Tocou, passou. Pedrinho. Ah, Pedrinho. Fim de jogo. E o Corinthians é eliminado da Libertadores, galera. Que jogo ridículo, mano. O treinador só faz merda. E a gente é eliminado da Libertadores. O Flamengo também foi eliminado. O Fortaleza avançou. O Grêmio também foi. O Fluminense também foi. Uma pancada. A gente tinha os dois deles eliminados, né? E agora, galera. A gente foi eliminado da Libertadores. A gente deve aceitar a oferta do Real Madrid. Um ano de contrato. Bora ver esse plano de jogo aqui, rapaziada. Tem o Vinícius Júnior. Ih, molecada. Será que vai dar bom, mano? Tem o Chelsea. Tem o Porto. Molecada, descida nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço do Bernardo. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.